Miguel, você continua ao vivo para juntos trazermos um caso lamentável que vem da cidade de Matipó. É o caso da mulher de 39 anos que foi morta pelo próprio filho, um adolescente de 17. De acordo com a polícia militar, o rapaz manuseava uma arma de fogo e fez o disparo acidentalmente, Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com a polícia militar, este caso aconteceu ontem. Foram funcionários de um hospital da região quem acionaram a PM após a mulher de 39 anos da reentrada na unidade com ferimento no peito provocado por disparo de arma de fogo. Ainda de acordo com a polícia, a médica de plantão contou que a mulher morreu alguns minutos depois. Os militares descobriram que foi um jovem de 17 anos que é filho da vítima, quem atirou contra a própria mãe de forma acidental. Ele contou para a polícia que fazia o manuseio das armas, havia retirado algumas munições e apertou o gatilho. Tudo isso para mostrar a mãe dele. Mas essa demonstração terminou com essa tragédia. Ainda conforme a polícia, ele alegou que comprou a arma por 3.500 reais. Além do material, a polícia também apreendeu uma réplica de pistola. A polícia também disse que ele tem envolvimento com o tráfico de drogas. Diante da situação, o menor foi apreendido por ato infracional e encaminhado para a delegacia de polícia civil, onde foram tomadas as devidas providências. Saulo? Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente conversa novamente.